Oi, gente! Que delícia! O vídeo de hoje vai ser uma coisa extraordinária, muito legal mesmo. De repente eu posso estar ligando pra tua casa, olha que legal. Quer bater papo comigo? Eu quero bater papo com você. Ah, agora você se interessou, né? Não, não é pra participar comigo da brincadeira lá num bondi e companhia, não. É pra conversar, pra gente trocar ideia, pra você me falar um pouco da sua vida. Deu falar um pouco da minha, mas não é agora, não. É já, já. Fica esperando aí. Se o seu telefone tocar, me atende. Até já. Bom, tá preparado com o seu... Deixa eu ver. Ah, não tô... Ah, tá. Você tá com o seu telefone na mão, né? Porque, ó, tô prontinho pra te ligar. Nem vou falar qual é o final do número, porque pode ser pra você. Ai, que ansiedade, gente. Oi, Nanda! Oi! Tudo bem? Tá me ouvindo bem agora? E como você já tô? Eu tô. Olha aqui, gente, a Nanda. Foi ela que foi... Ai, que emoção falar com você. E a emoção é minha. Meu coração tá aqui, ó. Forte, forte, batendo. E eu tava temida até agorinha. Por quê? Ai, porque... Ai, meu Deus. Tem muita emoção. Mulher, não desmaia aí, não. Pra você desmaiar aí, eu vou desmaiar aqui, hein? Ó, a gente tá sentindo... A gente tá gravando pro nosso vídeo. Não, não. Não, não. Não, não, não mesmo. Não, eu vou desmaiar, não. A gente tá gravando pro nosso canal aqui, hein, Nanda, ó. Olha, eu não vou. Eu juro. Minha mão tá gelada aqui também. Pensa. E você mora em que cidade? Eu moro em Gravatá, em Pernambuco. Que delícia. Uma hora eu vou te visitar, hein? Pode preparar que eu tô chegando. Ah, pode ir vir. Olha, não tem a frescura. Pode ir vir. Mas eu não vou avisar, tá bom? Quando tocar a campainha, você abre a porta, eu vou entrar. Isso não. E tá curtindo? Eu vou ver qual é a minha reação. Vai, você vai ficar feliz? Eu também vou ficar feliz. A gente vai te dar um super abraço. E a gente vai pra... Tem praia aí? Aqui não tem, não. Ah, mas a gente arruma a praia pra ir. Pelo amor, né? A gente arruma. A gente arruma. Tá bem. Quem tá aí com você? Ai, aqui eu só tô com a minha prima e a minha tia. Deixa eu ver elas aí. E a minha amiga. Mostra elas aí, deixa eu ver. Olha, essa aqui é a minha amiga. Oi. Ah, olha, tem um bebê. E esse aqui é o pequenininho do Davi. Oi, Davi. Essa aqui é a minha prima, a Luísa. Oi, princesa. Todo mundo fica aqui. E a minha tia. Olá, tudo bem? Boa tarde. Fica todo mundo tímido na hora que tem que falar comigo. É, porque é uma emoção. Aí fica todo mundo assim, hoje tímido. Tava todo mundo aqui comigo, na expectativa. Que gostoso. Nanda, então um beijo grande pra você. Adorei bater papo com você, viu? E ó, pode esperar que uma hora... Uma hora eu vou baixar na sua casa, hein? Não, pode vir. As portas estarão abertas pra você. Mas eu não vou te avisar, eu vou chegar de repente. Ai, meu Deus do céu. Beijo grande, Nanda. Tchau, tchau. Que coisa mais deliciosa, gente. Bater papo com vocês é incrível. Pra quem será que a gente vai ligar agora? Quem será que é a gente? Curiosa, você tá tocando seu telefone? Eu acho que sou eu que tô te ligando. Ai, a Lu vai me atender. Oi, princesinha. Tudo bem? Bem e você? Tô também, tô bem. Que bom. Bom falar com você, viu? Vamos falar com você também. Tô com saudade de você. Nunca mais apareceu aqui. A gente tá se programando aí, ainda você. Que bom, essa é a Alice, gente. Olha que princesinha, essa Alice. E você tá bem? Foi bem de passagem de ano? Sim, e você? Natal, tudo foi bem também. Tava com as minhas filhas, foi tudo tranquilo. E tá curtindo as férias? Sim. Tá fazendo o que de bom? Ah, tô com a minha família, só que o meu irmãozinho. Delícia, não é? Sim. Nossa, eu tô com muita saudade de você. De verdade, também. Eu voltei a trabalhar já, né? Estamos por aí. Agora estamos aqui gravando vídeo, conversando com vocês. Tá sendo uma delícia isso. Realmente agora tem que comprar um celular pra gente bater mais papo. Seria muito legal. É, eu já vou providenciar esse celular pra eu poder estar no grupo de vocês, bate-papo. Ah, tá bom, então. Tá bom, amei te ver. Vê se vem me visitar, tá bom? Bom, eu te amo. Também, te amo muito. Um beijo grande. Tá com o meu. Tchau, amei. Fica com os anjos, tchau. Ai, que delícia que tá esse bate-papo com vocês, gente. Olha, eu esse ano, eu prometo, nem que eu vá sozinha, de joelho, de chinela vaiana molhada, mas eu vou. Eu quero marcar um encontro com fãs, porque eu preciso ter contato com vocês, gente. Eu preciso ter esse abraço de vocês. Essa aproximidade com vocês, porque essa coisa de internet é muito chata, né? Afasta as pessoas, parece que aproxima, mas não. Porque eu necessito de toque, eu preciso de abraço, eu preciso de conversar com vocês, de olhar pra vocês. Mesmo que eu tenha que ir de cidade em cidade, a minha produção que se vira, eu não quero nem saber. E agora eu vou ligar pra mais uma pessoa. Olá! Olá! Oi! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Como é seu nome? Oi, gente. Sou eu, tá? Tô escutando, ai meu Deus. Você tá escutando? Tô nervosa. Como é seu nome? Giovana. Menina, me deixa eu ver seu olho de perto. Giovana, é azul? É nerd. Meu... Gente, tem como mostrar aqui, Alex, o olho dessa menina que coisa mais linda desse mundo. Olha isso aqui. Nossa, que olho lindo. E você é linda de viver. Obrigada. Tá nervosa? Então, pouquinho. Então, respira fundo. Melhorou? Sim. Você fala de onde, Alê? Eu sou de Jacaré, em São Paulo. Ah, cidade dos biscoitos, né? É. Tem biscoitos muito gostosos aí, não tem? Aham. Qualquer hora eu vou aí te visitar pra comer um pouco de biscoito e tomar um chazinho. Ah, e quem que tá aí com você? Ah, era o meu irmão, só que ele saiu. Ah, mas então tá bom. Que ótimo. Foi bem de Natal, de Ano Novo? Aham. Maravilha. Você tá... Você é tímida, né? Sim. Muito obrigada pelo carinho, viu, Alê? Muito bom falar com você, tá? Muito obrigada. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Gente, como vocês são tímidos. Meu Deus do céu, eu tô aqui conversando com vocês. Eu sou igual vocês. Não fiquem tímidos, não, porque eu também sou tímida. E muito, por sinal. Mas agora a gente vai fazer nossa última ligação. Mas eu prometo que isso não vai parar por aqui. Eu prometo que na próxima vez a gente vai ligar pra centenas de vocês. E eu vou arrumar, como eu já falei, E eu vou arrumar um celular. Eu quero bater papo com vocês. Não digo o dia inteiro, porque eu tenho coisas pra fazer. Mas eu vou bater longos papos com vocês, tá bom? Prometo. E vamos pra nossa última ligação. Tudo bem? Tudo bem. Gente, olha que princesa, gente. O meu amorzinho é Danúbia. Você tá bem, meu amor? Muito bem, graças a Deus. É, o que é essa voz aí chorosa? Então, né, muito triste. Tô bem, mas tô triste por ter perdido minha conta. Mas já volta, já, já volta. A gente arma uma outra coisa aí pra você ter uma nova conta, tá bom? Não fica triste, não. O que importa é o nosso carinho. O meu por você, o seu por mim. Eu falei com a Alice, agora eu falei que eu tô com muita saudade de vocês. Quero que vocês venham aqui me visitar, tá bom? Ah, a gente também tá morrendo de saudade de você. E a gente vai passar uma manhã gostosa. A gente vai ver se consegue mês que vem. Tá bem, tá ótimo. Vou esperar, hein? Mas não fica triste, não, que tudo vai se resolver. Não, tudo bem. Olha que sorriso, gente. Olha que sorriso lindo que ela tem. É, você que é linda. Você, meu amor. Tô com muita saudade. E foi bem? Foi que tá tudo bem aí com a sua família? Tudo bem com todo mundo? Tudo bem, graças a Deus. Meu pai operou hoje, mas eu tô de certo. Ai, que ótimo. Excelente recuperação pra ele, tá? Um beijo grande pra você. Amei. E vem logo me ver que eu tô com saudades. Tá bom. Tá bom? Um beijo de saudade. Beijo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Beijo, te amo, te amo, te amo muito também. Também. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. Ai, gente, foi isso o nosso vídeo. Bate papo com o fã, coisa boa. Porque cada uma dessas meninas que eu conversei representa um pouquinho de vocês. Porque eu sei que vocês gostam muito de conversar comigo. Eu sei que é legal, eu sei que é divertido. Eu gostaria de poder, né, não só frequentar a casa de vocês através da televisão, mas poder chegar, tocar a campainha, comer aí uma frutinha com você, bater um papo, passar uma tarde gostosa. Mas eu prometo que esse ano isso vai acontecer. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Gostou? Dê seu like. Eu dou meu coração pra você. Gostou muito? Compartilhe. Gostou muito mais? Fala pros seus amigos, se inscrevam lá no canal da Silvia, no nosso canal. Porque tem vídeos muito legais. Um beijo grande, até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.